Nem os CDs Ela tá pensando em mim Sabe que o papai é foda e fica bem gostosinho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safada gostosa do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safada gostosa do sexo Isso é o cachorro da moleque de Peppa Tá com a moleque dos cachorros do estúdio Quando eu falo que o papai é foda e fica bem gostosa É o Didi Peppa Pois não importa o que eu faça Ela tá pensando em mim Sabe que o papai é foda e fica bem Pois não, um chão suinha E ela em mim Sabe que o Pepinho é foda e fica bem gostosinho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safada gostosa do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não sai Viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safada gostosa do sexo Meu parceiro Anderson Marche Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Aquele reclão Meu parceiro Bugi do Cavaco Vai lá com o ano estourado Flag CDs RDCN CDs Load CDs E aí em CDs Jefinho CDs Brunodonto Oh, isso é bondido Gato Pedro Chama Dentro da Evoque Prata Tocando escobalha As beats jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós mete marcha Se pra nós se tromba Nas melhores evoadas E tu faz história E você tá na boca loucada Você se faz de santa Mas eu sei que tu é safada Você se faz de santa Dentro da Evoque Prata Tocando escobalha As beats jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós mete marcha Se pra nós se tromba Nas melhores evoadas E tu faz história Mas tá na minha loucada Até assustei com as suas mensagens Fazia o tempo ao que eu não te via Mas fiquei sabendo Que tu tá solteira Curtindo a doitada com as amigas Achei interessante Que tu tá de volta Aproveita o momento E curte a vida Quer montar de luxo Entrar na Evoque Que vou te levar Pô com medo Só não vale gravar E postar no chakra Se não brega Com o meu contadinho Quer viver o momento Nem o seu desejo Só que nem o meu desejo Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat É do gato preto Na pica do rébola lentinho Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat É do gato preto Dentro da Evoque Prata Tocando escobalhas Bits jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós mete marcha Se pra nós se tromba Nas melhores Evoada E tu faz stories Postando a minha Colocada Chama Isso é bondido Gato preto Isso é Roberto Sensação carai Oh Chama É o machine drive O melhor pen drive do Brasil Daquele Então bavado É o gato preto Calma aí Marquimodo Calma aí Marquimodo Ela já me afirmou Que hoje quer dar trabalho Me afirmou Que gosta de bandido Me afirmou Que gosta da loucura E que gosta de correr perigo Então pode colar com bonde Que hoje ninguém me segura Quando ela vê os bois passando Ela perde a pose e a postura Ela perde a pose e a postura Ela perde a pose e a postura Quando vê o gato preto passando Com a cara do freio da viatura Quando vê o torogo passando Com a cara do freio da viatura Ela perde a pose e a postura Vai ela perde a pose e a postura Quando vê os moleques passando Com a cara do freio da viatura Quando vê os moleques passando Com a cara do freio da viatura Pera aí que eu tô com a boca cheia de cuspa aqui Que rurinho Nem eu sei dez Nem eu sei dez Ela perde a pose e a postura Ela perde a pose e a postura Quando vê o gato preto passando Com a cara do freio da viatura Quando vê o torogo passando Com a cara do freio da viatura Ela perde a pose e a postura Vai ela perde a pose e a postura Quando vê os moleques passando Com a cara do freio da viatura Quando vê os moleques passando Com a cara do freio da viatura Traz o rapto do joelho Que eu só boto fora de pose Que eu tô com a seta Bovando pra vi DJ Peppa gravando tudo É o DJ Peppa 9, 3, 7, 7, 7, 7 Bruno Placado é o nome da fera Eu morro da guritiba Deu o caralho, boca de velha Ui Daquele jeitão, babai Oh Passando em pouco ou pouco Ei, caboesta E essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela Também usa lou e vento Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro E vai pro Guarujá, hotel Beira Mar Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandão e fogar de camada Põe a sandália, gladiador Que eu me amarro Ela mete em mala de grifo portada Perfume 2-1-2 Unha desenhada, ela é top de linha Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela Também usa E essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela Eu esqueci essa parte Mas também eu esqueci Porque ele chegou aí pra cantar mais eu Patrick Boletinha do Arrocha Chama Tô na bebida Piro Chama Pécia Essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Tem grana pra gastar Ela Também usa Luí Gosta de praia Gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro O Guarujá Até o beira-mar Copacabana Rio de Janeiro Tem um cartão sem limite Comprar xandói Foga de camaro Põe sandália gladiador Que eu me amarro Mete mala de greve portada Perfume de um anjo Ruindo desenhada Top de lixo A menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana Que de cara Tem grana pra gastar Ela Também usa Luí Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e misturado Viu Chama Passante Botofone Fugido Cavaco Diário e CDs Jeff e CDs Tamo junto Black e CDs Load e CDs R7 CDs Me largou Me largou Me xingou Me deixou na mão Eu chorei Eu sofri Uns dias na depressão A Black Lebo me curou Não sofro mais do coração Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro Não sofro não Me largou Me largou Me xingou Me deixou na mão Eu chorei Eu sofri Uns dias na depressão A Black Lebo me curou Não sofro mais do coração Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão A Black Lebo me curou Não sofro Não sofro não Disso tudo eu descobri Que o amor é só ilusão Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa Cabo da Selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Cabo da Safada fazendo homenagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Eu tô off pro amor E tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa Cabo da Selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa Nem eu te desço Chama, daquele jeitão papai, traz ração de joia com salvo de Paulo depois que eu tô com uma certa, vou louca aqui viu Me largou, me xingou, me deixou na mão, eu chorei, eu sofri, uns dias na depressão A Black Leibold me curou, não sofreu mais do coração Me largou, me xingou, me deixou na mão, eu chorei, eu sofri, uns dias na depressão A Black Leibold me curou, não sofreu mais do coração Que soltou, eu descobri que o amor é só ilusão A Black Leibold me curou, não sofreu mais do coração Que soltou, eu descobri que o amor é só ilusão Eu tô off pro amor, e tô on pra sacanagem Eu tô off pro amor, e tô on pra sacanagem Vai, cê tá novinha gostosa, caponda selvagem fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa, caponda safada fazendo homenagem Vai, cê tá novinha gostosa, caponda selvagem É daquele jeitão viu pai, volta pra tocar no faredão Oito, três, nove, nove, três, setenta, setenta, setenta É só falar pro parceiro do mundo pancada O parceiro cabelo do mundo e mariquinha Sabe quem é? Banda chama! Tava de boa no barraco, fumando, anda braba A vizinha descobriu, foi bater logo lá em casa Não quis nem ideia, foi logo alterando Abriu a minha porta Fica tranquilinha, vem legalizando Abre tuas pernas, pizzerra, rapido, ueta Balão subiu, perucan tô Vou te engolir com a xota Alumadinha, eu sinto muita tesoura nessa committing Bell, 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 bellX, bell, bell, bellX, bell, bellX Te quatro, te quatro, te quatro? Tu soca? Pauta até essa puta Pra tu gozar na minha boca? Tem que mostrar do que é capaz New CDs Tava de boa no barraco Fumando uma da brava A vizinha descobriu Foi bater logo lá em casa Não quis nem ideia Foi logo alterando Abriu a minha porta Fica tranquilinha Vem legalizando Abre tuas pernas Balão subiu, peru cantou Foi te engolir com a chota Combradinha eu sento muito É três horas nessa pirata De quanto tu soca? Mal tratado essa puta Pra tu gozart na minha boca Tem que mostrar do que é capaz De quanto tu soca? De quatro do soca Red, 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 bold Red, red, bold Red, red, bold Red, red, bold Meu parceiro Anderson, Master Drive O melhor pen drive do Brasil O melhor pen drive do mundo Passando em conta o flor O som que toca no seu paredão tem nome É o gato preto É o gato preto Que a mulher do paredão Você pode nascer você, né? E eu tenho nome C? Yo É o gato preto Ponto É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volta Troca sempre mastigando das grandonas que mais gostam Enquanto eles lançam carro, nós rouca de helicóptero Quis conhecer as alturas das alturas Que isso acontece, é bola pra nós Joga em câmera lendo e tira foto Faz história com os bandidos que te sustentam o seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre, me chamando de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, meu tá trancafiado Faz sete chaves, sete pirãs, sete mares Caso em capotaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivenciar maluco Nem o dia 10 Só tem comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma O barão rocando com as frose do OnlyFan Nós comem medo e sobe o voucher dos arroba no Instagram Vida revoada nas madrugas da Paulista Terror de olho, gorda destra, dor de vir Talibaba e os 40 melhor ladrão do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadio Em SP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine Tacando marcha na loura abusada Começa a gata do fogo, bum bum Ela sabe que nós não vale nada Mas sabe que o Gordinho é patrão Sabe que tá com o Rian e o Pavel Ganha silicone em harmonização Então relaxa, nós faz o Pix ou paga no cartão Caso em caputaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivencia maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe a turma O barão rocando com as frose do OnlyFan Nós comem medo e sobe o voucher dos arroba no Instagram Vida revoada nas madrugas da Paulista Terror de olho, gorda destra, dor de vir Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater Tu vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá E alguém tira ele de lá Eu tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já desci Vivendo a eterna bad trip Maravilha, tudo bem é marca e moto Tudo que ele escreve te consome É, não vai se deixar levar pelo sonho No detalhe que o moleque te esconde É, em droga nós tem de monte Energia boa tem de monte Pra quem quiser ver feita Fala do sabe falar Empre é o que cê vou ganhar Enquanto toda trabalhar não vai poder fumar J4 na M4, NG Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta febre, merecer Depois que o Black Nonde correu no chão Não tinha mais o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, é, chama É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, é, chama Não sei o que papai Daquele jeitão Oh, bafane Pô, pô, pô Pô, pô Ih, tá, amore Chama Eu tô com o tempo pra manter Os pássaros não é o menino Nem os CDs Nem os CDs Chama Oh, o que eu trouxe de monte Energia boa tem de monte Pra quem quiser me peitar O marco falador sabe falar Prêmio que se vou ganhar Enquanto tu tá trabalhando Oxi Joga 4N4NG Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta febe merecer Depois que o break non escorreu no chão Não tinha mais o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer E tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu celular é um vírus O moleque ri da tua cara E tu ri de volta Mal sabe você que você sacrifiza São os ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder cuidar mais rico De repente vira um vício Não se assuste De não droga e buceta Eu só quero ver ver disso E você acha que sou bonito Ei, falhaço Do que você tá rindo Você é doada Você na trap é um circo Não se assuste Quanto foi esquecido Não vai ter mais o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é o que fazer É, 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 é Essa música não acaba não, é, Peppa Ei, é, 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 tá bom Acaba essa porra aqui, ó Nossa, né, que gosta É que é filho só, né É, mas aquela pena aqui Só quero só por cada vez Isso é o que eu sou comentário É o dinheiro do abismo, aí Chama na pressão É, 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 não posso dizer esse patrão, né Alô, Neto, raia Tamo junto e me chorando, patrão Ó, tá mais caramba, né, não Ô, é o DJ Peppa Chama Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai, dizem que o seu amor Só tem gol de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Chama no solinho, Peppinha Nem o C10 Nem o C10 É o gato preto Falando de amor Chama Calma aí, Marquimono Calma aí, Marquimono Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer E o que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Ai, dizem que o seu amor Só tem gol de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor Voa mais que o seu coração Voa mais que avião Ai, dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Oh, meu gato preto Chama Passando em pouco Eita, amoresta Calma aí, Marquimono Calma aí, Marquimono Meu parceiro é Luiz Ladrão de banana Tamo junto, viu? Eita, amoresta Nem os CDs, nem os CDs 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 Nem os CDs